Mas tem que... Mas tem que ser um servidor Hard Holy Pay. Fez merda, bando. Descobri que a mensalidade pra ter o NoPixel é 10 mil por mês. Vamos comprar o NoPixel. Como assim? Pra ser um franqueado do NoPixel, ter o desenvolvedor dele é 10 mil por mês. Só? Só. Caralho. Porra, um dia eu vou chegar nesse... De reais? Não, dólar. Cara, calma aí. O cara da Espanha que falou. Calma aí, aí já tá caro. Mas quer dizer, tem servidor no Brasil que faz um milhão, né? Se fizer 50 mil de prioridade... 50 mil dólares de prioridade. Faz o que quiser. Tá bom, viu? Não precisa hospedar, ele já hospeda, não precisa ter desenvolvedor, é o deles, eles atualizam, tudo. Faz tudo? Tudo. É, no Brasil hoje em dia, deixa eu te falar, eu falei um tempo atrás que o RP ia ser história, né, de novo. Lembra? Uhum. E já voltou com o Coringa puxando incentivo do caralho naquela cidade dele lá. Historinha. Pode ver que tudo de historinha tá voltando a hypá. Eu falei isso, os Rezatais me chamaram de doido, tá ligado? Me chamaram de doido. John, você é louco. Eu falei, gente, a melhor coisa de novo do RP vai ser historinha longa e o tiroteio ser uma parada meio exclusiva. O NoPixel, o foda do gringo é que tem juiz, tem advogados, jurados, um monte de coisa. Se no Brasil nós montamos uma equipe do caralho com isso tudo de player certinho rodando, top. Mas tem que ser um servidor hard e roll e pay. Fez merda banca. Exatamente, personagem, personagem. Eu vou fazer o Rabicó. Porra, vai derrubar a mansão? Vou derrubar o servidor. Caralho, pior que é uma ideia pica, tá, ô esterinho? Fala com o Rabicó aí e depois eu te passo a planta do bagulho. Mas aí, nessa... Business plan, depois eu te passo o business plan. Beleza, mas sabe a melhor coisa que a gente faz com uma parada dessa? Pega 10 streamers pra ser sócio. Vai ter garantido 10 streamers ativos na porra do bagulho. O bagulho vai lotar e vai rodar com mil dólares de cada streamer. Não vai mudar por ninguém. Eu chamo, por exemplo, chamo o Maykod. Pega, sei lá, uma galera, Esquipinho, eu, junto com uma galera maneira. Não, eu sei que Esquipinho não joga GTA, mas só dando exemplo, né? Aí pega 10 caras, que aí você tem 10 caras que vão divulgar o servidor pra isso se pagar e o Rádio Rolip é rolar, né? Exatamente. É isso aí mesmo. Ó, a gente vai trocar ideia, Business plan. Cala lá, Esquipinho tava jogando. O Yuri, Yuri, parceiro meu, pagaria. Mau Mau, eu acho que pagaria também, mil dolinha. Cabrito. Geral, geral. Cabrito? Cabrito, mil dólar pra gente abrir o servidor de GTA. Você entra como sócio? GTA? É. É o Entro também. Você entra, viu? Mil dólar de sócio? Aí, nós arrumamos... Aí, Estério. Papo reto. Você, eu confio. Papo reto. Eu já fiz... Eu fiz o complexo do mato lá com o fulano, pá. Eu tenho as visões meio loucas no GTA. Eu só não sei administrar. Eu sou empresário. Eu falo... Ó, isso aqui é o caminho, não sei o quê. Eu acho que essa loucura vai dar certo. Só que o operacional não é comigo, irmão. Eu sou empresário. Eu invisto em vários ramos. Demorou. Vou te dar um jeito nisso aí também. E outra, faz um documento namoral com todo mundo, faz uma parada, prestação de conta todo mês no Whats, os carai, e bota pra fuder. E como é que você conseguiu esse contato? Racha, racha... Racha, entra... Conhece o cara que conhece um cara. Olha. E que ele conhece o cara, então de... Realmente é cinco mil dólares pra hospedar. E eles estão fazendo... É dez mil dólares, é dez mil dólares total. Não, cinco mil dólares estão fazendo por dez. Eu vou contar esse caminho, eu vou chamar um cara, parceiro meu, chamado Big, que ele fala direto... Ele faz o No Pixel Brasil, né? Mas aí ia derrubar o No Pixel Brasil, se a gente faz. Talvez seja... Não, não derruba não, mano. Não derruba não, acho que tem espaço pra todo mundo, mano. Mas não seria confuso de interesse? Não, porque, tipo, faz um watchlist, entendeu? Faz um só pra streamer, que nem tem lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem quatro servidores ativos, eu acho. É. Cada um toca um, viado. Mano, papo reto, ia ser pica, tá? É, vai dar bom, relaxa. Só que teria que ter uma administração muito maneira pra rodar o bagulho. O servidor, pra dar bom, tem que ser uma administração que vai dormir e acordar a pessoa no servidor. Eu jogo, mano, eu pego, faço, tipo, uma meta de quarenta horas no mês de jogar GTA, bufo. Ah, tu é pica, não tem como. É brabo. Não é pra trocar ideia, velho. E eu tenho medo do No Pixel, sabe por quê? O Novo tem sistema até debaixo d'água. Chove na cidade, o esgoto lota, você precisa daquela roupinha. Tipo, é um... E sabe o que é pica? Esse No Pixel aí, a galera ia descobrir nas coisas conforme jogasse, tá ligado? É, exatamente. É, bagulho tão, mano. É, bagulho tão, mano. Tu seta o cara na favela, seta na favela, tem uma economia do caralho no No Pixel. A gente tava jogando, tá ligado? Teria que ir de admin, passar um mês, vendo o que que... Possibilidade. Mas eles fazem tudo, cara. Os ADN controlam tudo, mano. Eles tão nerfando o dia inteiro aí, ajustando a economia. Tá vendo? Ó, o grupo tá progredindo muito rápido. Já vão lá, já... Já põe, entendeu? Porra, mano, pica. O dinheiro já vinha tudo lá. Porra, por que que o Coringa não pegou No Pixel, por exemplo? O sistema? Muito foda o sistema. Tipo, eu sei que ele tá com a cidade dele e tal, mas seria muito mais barato, ou não? Não sei, não sei, velho. É que tem algumas regras também, tá ligado? Isso. Tu não pode monetizar carro, essas coisas, tá ligado? Não pode fazer AD lá dentro. Não. É só na PRIU, só... PRIU, prioridade, pô. Prioridade, vai. Prioridade, ganha na PRIU. Mas você não pode vender nada, nada que dá benefício no jogo, você pode vender. Então, mano, mas a Rockstar comprou a 5M. Tudo que dá benefício, eles estão banindo. Mas não sei o que é... O servidor do Brasil lá que tá dark do dark do dark, os caras fazendo 3, 4 milhão de reais. Servidor de tiroteio. Mais ou menos isso aí, né? Tem bochecha também, a galera falou que é bochecha, jogaria. Tem muita galera que não joga hoje e poderia jogar, entendeu? O servidor é muito grande, mano, e tem uma galera muito boa pra botar aí. Caralho, me falaram que no NoPixel, esse novo update, tipo, o Sterinho tem aquele setup de carro, tá ligado? Se ele botar no NoPixel, o carro dentro do jogo é a primeira pessoa quando você dirige. Ele pode usar o bagulho do Logitech dele pra pilotar dentro do GTA. Tem, tem, botaram o realismo de várias paradas, de handling de carro. Você viu, né, Sterinho? Que esse aí é o projeto dele. Não sei se saiu, não sei se saiu, só que tava pra sair. Não, o bagulho é da hora. Eu tô jogando, eu tô viciado no bagulho. O bagulho é bom mesmo, é um servidor diferente. Você tá jogando no gringo, é? Não, o BR... Tô jogando no do Brasil. Ah, tá jogando agora, tá viciado. Passa o margem e tudo, carro manual e tudo, já. O carro agora é manual, mano. Tem que passar o margem breve. Tava jogando aí o Stero Skip, aí o Claudio deu o Stero Skip. E é bom, você entrou no novo? No update? Estamos no novo, já, já. Entrei hoje no esgoto, porra. Raquinho abriu a porta pra mim, entrei lá no esgoto, quase morri. Raquinho não sabia a porra do... Não sabia andar lá embaixo. Vergonheira do caralho, quase morremos. E como é que morre lá? Lá é tóxico, mano. Tem que ter máscara de oxigênio, sei lá. Nós não descobriu ainda. Mas Raquinho errou o caminho umas quatro vezes, mano. Não mapeou direito o bagulho, entendeu? Porque ele desceu lá uma vez e teve que mapear. Aí ele mapeou errado, porra. Quase matou nós lá, filho. Caralho, que foda, mano. Olha aí, que foda. Maneiro, maneiro, mano. Porque lá não tem mapa, tá ligado? E é um monte de porta, um monte de caminha. Aí eu escuto, tá ligado? E aí o Raquinho, acho que a gente errou uma entrada... E como é que mapeia? Você indo lá fica salvo? Não, não, você mapeia no caderno, na tua mão, na tua mesa aí, filho. Não tem como, não tem mapa lá embaixo, não. Entendi. É cabeça, então? É, na cabeça. Maneiro, maneiro. Ah, tem o Raquinho também aí, ó. Você já falou o Raquinho, tem o Raquinho também. É, não tem o Raquinho. Olha aí, o cara que chegou lá primeiro, ele começou a dominar as paradas, mano. O cara fala, eu sou porra, né? Eu cago lá. É na boca, mano. Não tem set, não, pô. Até onde a gente tava lá agora, pô. O Caio, o Silvão, entrou na polícia e falou que não tem set. Nada é set. Mecânico, não tem set. Nada tem set, mano. Só chega e fala, eu sou mecânico e boa, boa. É, tem um lugar lá certinho pra você pegar os bagulhos, pegar o trabalho, né? Aí deve ter o Caio que começa a comandar, começa a mandar os outros pra fazer melhor. Eu acho que tem set, mano. É? Tem xerife, pô. Você não chega lá. Tem set. Se não, vamos lá. Eu sou o criminoso mais brabo da cidade. Eu chego lá, quero ser polícia. Sou fantasiado de outro cara aí. O Silvão falou que não tem. Aí eu já não sei. Tô falando do Silvão. O Silvão falou que não tem. Silvão, qual Silvão? Silverino. Silvão.